He is a trouxer, não, viu?! Ele tá com força, hein, Samuel. É só Samuel! Vai lá, Samuel. Ele tá tudo que cê tem, hein, Samuel. Vai lá, Samuel! Vai lá, Samuel! Vai lá, Samuel! Manda pra guarda, Samuel. Manda pra guarda. Não marca a cabeça não. Não marca a cabeça. Fala pra ele. Chaca no chão, Samuel. Choca a cabeça! Quem se rapessa! Chaca no chão, Samuel. Samuel, segura. Calma! Calma! Corro pra costa! Corro pra costa dele! Corro pra costa dele! Segura aí, Samuel! Segura aí, Samuel! Não, 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 não! Não, 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 não! Aperta! Segura, segura! Segura! Segura, Samuel! Segura! Deixa isso! Calma! Segura, segura! Está acabando, Samuel! Segura! Está acabando, não larga! Não larga, guarda! Não larga, não abre! Segura, Samuel! Segura, segura! O que é isso? Parabéns, Samuel!